É só porque ela é estilosa, é só porque a espada é fixe. Mas vem com essa, mas vem com essa. Vocês estão com dific... Pois deram, pois deram. Já, vou meter o meu nome. O boss vai ficar ainda mais difícil, mas como somos três, a gente acaba com ele. Oh, é Domino! Deixa eu ver, já. Está um pouco para trás, o dele. Ok. Ok. Estou a nascer. Calma, não entres logo que eu vou-me fazer os encantamentos. Está bom? Não entres logo dentro do boss. Eu vou-me ter uns encantamentos. Calma, eu não nasci, nasci agora. Calma, vou meter os encantamentos. Fiquem a pé de mim. Fiquem a pé de mim para o Varen também. Tombas. Tombas. E tombas. Não, não tires nenhum. Vai só assim. Vai só assim. Vai só assim. Não tires nenhum. Então, bebê. Estavas com saladas minhas? Estavas com saladas minhas? Vai. Ai. 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 Não, não. Caraças! Não tem este tipo a fazer. Cobrei a postura dele! Cobrei a postura! Não morras! Não podes morrer! Afasta-te! Deixa eu e o Chris brincarmos um pouco com ele! Afasta-te um pouco! Estás com bem pouca vida! Afasta-te! Afasta-te! Se não tens mais procura, afasta-te! Nazca! Ada horrível, ai vocês! Ela não vai matar! Mata aí! Já sai! Tomas! Este vai para o YouTube! Este vai para o YouTube! Ok, vamos ver já nos sobra! Olha aqui o meu personagem! Está fechou? Não!